E aí P7, manda pra elas mano, manda pra elas mano Falou em putaria de pé, grita de P7 Vem novinha, vem que eu vou te botar Eu vou botar bem devagar, botar, botar sem machucar Anhas já lati, agilosa, chama a amiga Bianca Hoje vai ter festinha, e os maloca que te banca Chama a amiga Bianca, oi, pra mim batonza Oi, ela é donada, eu sei que ela chupa irmão Eu daria de um jeito diferente pra todas meninas que gostam de embrasar Quando você tocar no baile de favela, eu quero ver tu requebrar Ó o som desse bicho que te inspira, a mão da o quadrado Coloca a mão no joelhenco, pena essa bunda fica de coca Vem no balaco, o baco, vem no balaco, o baco É pena pôr na Paraná, mas tu mata o joelhenco, vem no balaco, o baco É pena pôr na Paraná, mas tu mata o joelhenco, vem no balaco, o baco Essa vai já foi, essa foi já vai se toca de novo, então vem com o painque Que é o Megatron que tá tocando pra todas putinha do cara Essa vai já foi, essa foi já vai Se tu quer de novo, então vem com o pai Que é o Megatron que tá tocando pra todas putinha do cara P7, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora DJ Wilton, pesado Vem novinha, vem que eu vou te botar Eu vou botar bem devagar Botar, botar sem machucar Oi, a gelatinha de lança chama a amiga Bianca Hoje vai ter festinha e os maloca que te banca Vai chamar a amiga Bianca, oi, a viva tronza Oi, é a dona, eu sei que ela chupa irmão Botaria de um jeito diferente pra todas meninas que gostam de embrasar Quando se eu tocar no baile de favela eu quero ver tu requebrar Ó o som desse bitch que te inspira a mandar o quadrado Coloca a mão no joelhinho, pena essa bunda fica de cuar Vem no bala, cobaco, vem no bala, cobaco É pena por na Paraná, pude só em mostrar pra todos os que ele é um otário Vem no bala, cobaco, vem no bala, cobaco É pena por na Paraná, pude só em mostrar pra todos os que ele é um otário Essa voz já foi, essa foi já vai, se tu quer de novo, então vem com o pai Que é o Megatron que tá tocando pra todas as cutinhas do cara Essa voz já foi, essa foi já vai, se tu quer de novo, então vem com o pai Que é o Megatron que tá tocando pra todas as cutinhas do cara P7, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora DJ Wilton, pesado